E aí não tem impedimento não. Vamos ver, vamos ver. Maria Rojas, gol! E aí, vamos ver. a Cote Maria José Rojas Chile Lega de Japão por um gol contra zero A fórmula a insistir, tratar de obligar ao error, tratar de tirar um balão por esse excesso de confiança porque são potentes no aspecto físico e atrasse técnicamente e um feliquito espectacular de Maria José Rojas Ave Maria José Rojas Tamiris o primeiro equipe do Brasil Tamiris mal Tamiris falta a futebolada levantamento a cala levantamento a cala, a boca do gol olha o levantamento que chegou na cabeça sozinha, sozinha mas o madeirinho já tudo tá lá a Xilena completamente livre levantando a cabeça da Maria Rojas e a Seria da Maria Seria é a fuga, é a fuga ela levanta a Maria Rojas ela foi tentada pela formiga recuperação da seleção Xilena Maria Rojas vai dar uma ausência olha a formiga foi pra cima de a fuga a Maria Rojas foi pra cima de a fuga a Maria Rojas Que habilidade tem esse veneno, hein? Opa! A Letiz goleira no primeiro jogo do Brasil contra o Chile, Luciano, ela pegou muito bem. Maria Rojas, lá vem Maria Rojas. O público infesta, mas infesta que não é uma rixa. E nós temos ao final da partida, a eleição pela equipe da Band, pela melhor jogadora do Chile, e pela melhor jogadora do Brasil, que entra pela zagueira. A Darlene ia sair na cara do gol, lançamento no campo de ataque para a equipe do Chile. E a zagueira captando o time Bruna Benítez, não quer saber, botou para fora, arremesso lateral que favorece o Chile. Pois a marcação, o exabento foi feito. Benítez, que a bola saiu pela linha de lado, arremesso estava ali, também a Tamir e Semeia. E a Rosa, Maria Rosa, está lá o jogador chileno. E pelo comando, está a jogadora Galás, o ato matou a falta lá, um pouquinho mais atrás. Foi derrubar, vem jogando nesse torneio. O Chile tem a bola, Maria Rojas. A entrega, então, oferecendo aqui, a placa aérea que está aqui do meu lado, para a entrega dessa placa de prata e também a cesta direita por toda a Lago Benchim. Muito obrigado, quero agradecer a todos vocês por a invitação especialmente, em particular. Obviamente, não vamos com uma tristeza, mas fomos muito bem recebidos. Obrigado a todo o público, a toda a gente, a vocês. E, bom, isso não é só para mim, mas para todas as minhas companheiras também. Muito obrigado, obrigado, obrigado. E, bom, isso não é só para mim, mas para todas as minhas companheiras também. E, bom, isso não é só para mim, mas para todas as minhas companheiras também. E, bom, isso não é só para mim. e está indo para o gol. Go Cook, Texas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.